Olá meninas e meninos do Céu Boa Na Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Quero desejar um feliz ano novo, que vocês todos entrem em 2016 com muita saúde, muito amor e não se esqueçam do respeito pelo próximo. Me desejo tudo aquilo que vocês mais querem nesse coração. Em segundo lugar, o vídeo que eu venho a fazer aqui hoje, como vocês já puderam perceber pelo título, são as compras que eu fiz em Amsterdão. Tenho estado um pouco aqui ausente do YouTube, mas no blog tenho estado sempre presente, por isso quem me acompanha lá sabe que eu estive em Amsterdão, no blog e não só, nas redes sociais no geral. Quem me acompanha por lá sabe que eu estive em Amsterdão e eu decidi trazer, porque eu sei que vocês adoram estes vídeos, o meu hall de compras e recebidos. Algumas das coisas que eu vos vou mostrar, três pelo menos, foram oferecidas pelo meu numerado, porque o meu numerado faz antes do dia 19 de dezembro e eu faço antes do dia 20 de dezembro e nós passámos o nosso aniversário em Amsterdão e, portanto, algumas das coisas que eu tenho aqui foram presentes que ele me comprou lá. E eu vou começar por a minha nova caneca do Starbucks. Eu não compro canecas para beber líquidos, de todo, eu adoro o símbolo do Starbucks, as canecas do Starbucks, apesar de não gostar de todo das vidas deles. E achei esta super gira para meter os pincéis, que é o que eu faço como quase todas. Gostei muito, é simples, é grande, tem o símbolo da Starbucks e gostei dos detalhes em dourado. Esta caneca custou R$10,95. Aqui dentro da caneca eu vou-vos mostrar os três itens de maquilhagem que eu comprei. Em Amsterdão há, assim, um supermercado que é bastante conhecido, que é a Etos e a Etos vende cosmética, tipo, como nós temos cá a Maybelline, L'Oreal, etc. Lá eles também vendem essas marcas. E eu comprei duas coisinhas. Uma é da Maybelline, que eu ainda não encontrei cá em Portugal, que basicamente ela tem esta embalagem super engraçada. E nós rodamos, portanto, ela tem um cheiro fantástico. Ela tem este aspecto, quase que parece um EOS, assim, e é para lábios e bochechas. Portanto, é um batom e um blush. Eu não sei dizer ao certo, mas eu penso que isto ronda os 6, 7 euros, eu penso. E comprei este bálsamo labial da Burst B, que é muito conhecido, muito conhecido. E havia, havia tudo amarelo e havia nesta embalagem. Eu vou ser sincera, o cheiro não é nada de especial. Ele é, assim, rosinha. Mas, oh meu Deus, isto faz milagres nos lábios. Eu adorei e ele custou cerca de 3 euros também na Etos. O último item de maquilhagem foi oferecido, que é o Matte Royal. Se vocês ouviram falar muito, 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 muito em 2014, 2015, do Irwin, também devem ter ouvido falar muito do primo dele, cujo qual eu ainda não tinha tido a oportunidade de comprar. E aqui está. Ele é muito escuro. Eu sei que nem toda a gente é capaz de o usar. Eu adorei, adorei, adorei mesmo. Isto foi... Imaginem o Elcort Inglês ou quem já foi ao Harrods, o Harrods, lá em Amsterdão. E, portanto, eu estava para ir comprar e o Bruno foi lá e sacou-me e foi lá comprar. E, pronto, pode-se dizer que foi a minha primeira, o meu primeiro presente de aniversário dele. No entanto, o preço é igual. É aos 17 euros. Portanto, é igual. Uma coisa que eu costumo comprar muito quando viajo, e eu não sei porquê, porque eu não preciso. Eu confesso que eu não preciso mesmo. São produtos para cabelos. Eu nunca comprei em Portugal produtos para cabelo em supermercado. e, não sei, quando vou lá fora, dá-me a vontade de ir ao supermercado e comprar. Desta vez, comprei dois produtos que, efetivamente, eu não precisava, que são ambos da Schwarzkopf e são ambos hairspray, portanto, tipo, laca. Esta é de volume e esta aqui deixa assim um brilho no cabelo e não sei o quê. Aquelas coisas todas malucas que é tudo igual. Mas, isto foi num supermercado tipo a Etos, que se vocês pesquisarem, eu já não me recordo o nome, penso que começa por um K, mas depois eu posso deixar aqui na caixa de informações em baixo. É com o meu concorrente da Etos e a Etos estava no lado da estrada e esse supermercado estava do outro lado e o Bruno adoeceu. E, portanto, eu fui, num dos dias, eu fui lá comprar comida e aproveitei, quando eu não me estava a chatear, de onde há sempre a ver estas coisas, aproveitei e fui ver. Eles custaram, vai, 10 euros cada um. Eu sei que um foi mais caro que o outro, mas não passou muito dos 10. Eu tenho um grave problema com o cheiro a laca e vocês perguntam-me, então, porquê que usas? Eu não uso muito das laca, mas todas as vezes que eu faço uns caracóis, um babyliss, uma ondulação, o que quer que seja, se eu não colocar um bocadinho de laca, eles não se aguentam. Eles desmancham-se completamente, porque eu tenho bastante cabelo até, mas o meu cabelo é muito fininho. E, como tal, eu preciso de comprar lacas, só para estas circunstâncias. E, portanto, tanto uma como outra, eu ainda gosto mais deste cheiro. Tanto uma como outra, cheiram super, super, super bem. E, pronto, foi por causa disso. Não precisava, não, mas... A nível de recordações, basicamente o que acontece nas minhas viagens é que eu trago recordações para os meus familiares, para os meus amigos mais próximos e acabo por me esquecer e não trago para mim. Ou seja, por normais recordações que eu tenho dos países onde vou, ou das cidades onde vou, é maquiagem, cobras no geral, tipo pessoas de roupa ou assórios de cabelo ou carteiras e nunca trago assim nada específico. Não quero dizer que nunca trago, isso é mentira, eu há muitas vezes que trago, mas... Aquelas recordações mesmo típicas, tipo... Um globo. Quando eu era em vida, eu trazia de todos os locais e andei por aí 10 anos a dormir, em todas as viagens que fiz. E, realmente, as recordações que eu vou atender é a paleta X, o casaco Y, enfim... Desta vez eu decidi trazer, então, quando estava a escolher as recordações para trazer, eu decidi trazer esta bolinha que representa a Holanda, não propriamente a Amsterdão, representa o país em si. E, eu não sei o preço dela, penso que andou nos 9, 95, portanto 10 euros. Depois, trouxe um ímã. Também não sei porquê que eu escolhi o rosa, visto que eu... Pretos, brancos, dourados, prateados, não, flipa, não. Escolhi o rosa, porque uma pessoa escolhi o rosa e porque é assim, escolhi o rosa. E comprei algo que eu amei, 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 amei. Vou-vos meter aqui, que é... Assim, talvez, consigam ver melhor. É um anel, tipo, a imitar o antigo, com as casas típicas e com os mingos típicos holandeses. E eu achei um piadão. E agora que já vos mostrei no vídeo, já posso usar. E ele custou 4,99. E eu tenho imensa pena, não tenho encontrado nada assim em prata, porque realmente isto não vai durar nada. Mesmo que eu não use e mesmo que eu guarde, efetivamente, ele não vai durar nada. E eu tenho pena, porque gostava mesmo de ter comprado em prata, como fiz em Roma, que comprei um em prata, em prata dourada, eu penso. Ok. Mais um presente, que foi na Victoria's Secret, que é para o meu passaporte, que eu amei, 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 amei. Tipo, eu adorei, fiquei apaixonada e, tipo, eu tinha comprado um há pouco tempo para o meu passaporte e não me adesia estar a gastar dinheiro. E eu, tipo, estava, oh, é tão giro. É pá, mas vou desperdiçar 50 euros. Mas é tão giro. Não, não te vou levar. Mas é tão giro. E o Bruno, dá cá, eu ofereço-te isso. Eu, não, dá cá, não, dá, eu ofereço-te, eu, pronto, ok. Já que tu me ofereces isto, eu vou comprar mais qualquer coisa. Mas qualquer coisa que eu pudesse levar na mão para o avião, por amor de Deus, porque na minha mala nem um guardanapo cabia mais. Nem um guardanapo. E, portanto, acabei por comprar este kit da Victoria's Secret. Primeiro porque bolsas transparentes, nem excessos transparentes, é aquilo que eu mais preciso. Depois porque tem aqui uma toalha, tem o hidratante, tem o body splash, tem o shower gel e tem um pente da Victoria's Secret. Portanto, tem muitas coisas que eu poderei utilizar e só custou 25 euros e é tudo em tamanho de travel e eu adorei. Depois, uma coisa que eu amei, 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 amei mesmo e que também me vai dar jeito para viagens, mas vou colocar dentro de um pote. É este produto que está aqui um cheiro maravilhoso da Lush. Eu vou-vos explicar como é que este produto funciona para quem ainda não sabe. Ele tem shimmer, mas só tem shimmer à volta. Quando nós começamos a retirar o produto do meio, ele é amarelo, não tem qualquer shimmer com ele. E, primeiro, vocês, ele dá para amassar, tal e qual, assim como uma plasticina, e vocês podem fazer os formatos que quiserem com ele. Segundo, tem um cheiro... Ah, eu não sei descrever. Eu só queria ter para sempre este cheiro em mim, mas eu juro que eu não consigo descrever. Isto parece um caramelo... Aqueles robossados de caramelo e baunilha, mas com perfume. A sério. Ok. O que é que vocês... Para que é que isto está para fazer? Vocês retiram um pedaço e podem lavar o corpo, o rosto e o cabelo. Tudo. Ou seja, vocês podem moldar, vocês podem repartir e oferecer amigos. Vocês podem guardar aqui retirando. Eu vou colocar um caldo dentro de um potezinho para levar na minha necessaire para quando vou fora. Isto é absolutamente fantástico. E isto só há na altura do Natal. É uma pena. Preço, 7,95€. Este lembra-me bem. Ok. Outra coisa que eu comprei era algo que eu queria há muito tempo. Que eu já podia ter mandado via da internet. Que eu tenho noção que fui roubada. Tudo isso. Eu tenho noção disso tudo. Não se preocupem. Pura e simplesmente estava lá. Ele estava à minha frente. Foi a oportunidade de olharmos um para o outro. E aqui está. O que é que é isto? Eu não vou abrir. Não me levem a mal. Mas... Eu até postei fotografia no Instagram. Basicamente ele é assim um mapa mundo. E vocês vão raspando os sítios. Está ali como se fosse uma raspadinha. Os locais onde vocês já foram. É de facto algo que eu já queria há muito comprar. Eu sei que isto às vezes no Ebay. Assim como custa tipo nem 10€. Eu dei 27€ por ele. Mas foi a minha primeira compra lá. E... Eu gostei muito. E já estou assim mortinha para comprar uma moldura bonita. E para começar a raspar. Porque eu só raspei o Brasil. E estava lá no quarto. Toda entusiasmada. Quando comprava estendia aquilo. Na secretária. Do quarto comecei a raspar. Raspei o Brasil. Depois viri e lavava tanto trabalho. Que parei. Perdi o entusiasmo. E acabou. Não raspei mais nada. Só o Brasil. E uma das coisas que eu vos queria mostrar. É um saco. Um saco. Porquê? Olhem só. Os sacos em Amsterdão da H&M. Que tem várias. São assim. São lindos. O que é que eu comprei na H&M? Eu comprei lingerie. É o meu local preferido. Já disse isto N vezes. Todos aqueles modelos que eu quero muito comprar de lingerie. Eu encontro na H&M. São confortáveis. E a nível de soutiens. Para mim. Perfeitos. Eu é muito difícil encontrar lojas. Que os soutiens me fiquem bem. Posso vos dizer que já experimentei N soutiens da Victoria's Secret. E nunca consegui que nenhuma sentasse bem. Portanto. Eu não vos vou mostrar isso. Mas. Eu vou vos mostrar o meu último oferecido. Que eu tenho de Amsterdão. Que eu acho que é uma mão. Não faz jus ao que ele é no corpo. Mas eu vou vos mostrar. Que é este casaco. Ele é super sintado. E é assim num cis meio prata. Que esta gola fica super bem super elegante. E só tem a marca aqui em baixo. O que é muito sutil. Eu gosto muito que as coisas sejam assim. Marca. Mas que efetivamente. Não sejam nada. Aquela fantochada. Aqueles logos. Ele realmente aqui na mão. Não faz jus àquilo que ele é. Eu posso vos dizer que primeiro. Isto é uma pena. Isto. Meu Deus. Isto não pesa nada. Zero. Não pesa absolutamente nada. E é super quente. Porque ele é todo em penas. Ele é mesmo super quente. E é o oposto de todos os casacos que eu tenho. Que são super quentes. Super pesadões. Isto é super quente. E super leve. Eu adorei. E foi um presente do meu namorado. De aniversário. E ele é da Calvin Klein. Ele custava 290. Já não me recordo. Mas nós apanhámos numa promoção de 50%. Aliás a loja toda estava a 50%. E eu fiz muitas compras. Muitas compras. Mesmo. Mas não foi para mim. Foi para o Natal. Comprei também o presente de aniversário do Bruno lá. Comprei os presentes dos meus pais de Natal. E comprámos uma lata de coisas também para o Bruno. Enfim. Nós perdemos a cabeça e o dinheiro. Naquela loja da Calvin Klein. Mas valeu a pena. Porque nós adoramos Calvin Klein. E 50%. Oh my God. 50%. Espero muito que tenham gostado. E votos de muito sucesso para a 2016. E espero ver-vos mais vezes por cá neste novo ano. Muah!